Chegou nosso gato, o da Vivi já tá comendo? O que a Vivi tá comendo? Carne. Carne. Esse é sorvete. Sorvete. Escuto, escuto, menino. A comidinha da minha amiga, minha salada. Você quer aparecer? Não, né? Minha salada tá mais bonita. É que a gente já comeu, né? Mas olha só. Vamos comer? Tchau, pichão. Estamos aqui, passando a maior vergonha, com a Vitória. Morrendo de gargalhada aqui no Snapchat. Né, Vivi? Como distrair uma criança no hospital, dando Snapchat pra ela. Faz o outro. Tchau? Tchau. 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 O que é isso? É assim que vocês traem uma criança no hospital. Eita, mãe. O que que dá numa pessoa de assistir o nosso vídeo? Na espera. Vou mandar um pouquinho. Eu vou mandar um chocolate. Ah, é? Fala com o João. A gente tá no hospital e vamos dar uma volta aqui pra vocês verem. Aqui tira a chapa. Né, Vivi? Vamos pra lá. Aqui. Pra essa tranquilidade agora, porque é a tarde, né? Então só pra quem tem consulta marcada mesmo, porque é de manhã isso que ferve. E tá bem de boa aqui o hospital, então por isso que eu tô filmando. Vem pra cá. Nossa, quanto tempo eu não vejo um telefone desse. Usa cartão e moeda. Muito tempo. Né? Vamos. Aqui você fica, que tem uma compradora. Nossa, calor aqui. Tem sorvete? Não. Chega de sorvete. As coisas que você precisa dentro do hospital vende tudo aqui. Vem? Tem balinha. Tem balinha. Tem balinha. Você ficou com vergonha, Vivi? Não. O Vitoria ficou com vergonha que o pessoal falou que ela era bonitinha do Baiten. Baiten é... Do combine. Eu escrevo aqui pra vocês. Que agora eu faço isso só em japonês. Chegamos em casa. Vivos. Né? Noa está aqui. Olha aí, bicho, ó. Passa! Então, exatamente... Ai, meu Deus. 20 pra 6. Gente, eu hoje de manhã eu dei um mau jeito na minha coluna. Tchau, Noa. Eu fui pegar o Jun no colo pra descer, como todos os dias. Eu pego ele no colo pra descer as escadas. Ai, é porque ele acorda sonâmbulo, né? E eu dei um baita de um mau jeito nas minhas costas. Tá. Tá punk o negócio aqui. E como hoje eu fiquei bastante tempo assim... Não me movimentei muito, porque tinha que ficar na sala de espera. Médico, desde a parte da manhã em médico. Então, tô meio atravada. Tá irradiando até pro ombro. Ai. Então, tô aqui esticada. Com as pernas pro ar. Pernas pro ar. Tentando ver se passa a dor. Ai, ai. O maridinho já fez uma massagem e deu uma aliviada. Vou ficar aqui um pouco. Daqui a pouco eu levanto. Eu consegui... Nossa, que dramática, né? Hoje eu tô dramática. Olha, Noa. Noa. Cadê vocês? Quer comer? O que você tá fazendo? O que é isso? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô procurando comida aí. Eu tô procurando... O que é isso? Noa, vem cá, mamãe. Vem cá, mamãe. Não. Eu tô procurando comida aí. Você ficou com saudade da mamãe. Ficou com saudade. Fiquei com teto e saudade. Eu falei, nossa, será que tadinha? Fica em casa, quietinha. João. O que? Onde você tava? Eu tava na casa do meu amigo. Não, você tava na roça. Eu caí. Você caiu? Isso. Vira, vira. Vira. E aí? Fiquei toda feio. Vai pro banho, bonitinha. Tá bom. Vamos? Vamos tomar banho? Vamos. Sim, senhora. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Vamos? A Noa ama pegar essa capinha aqui da boneca da Vitória. Quem que pegou essa capinha? Quem que pegou? Quem que pegou? Ela vai aqui na caixinha e pega. Deixa aqui. Ó. Ó, te peguei. Eu te peguei no flagrante. Foi prega no flagrante. Quer? Você quer? Você quer? Você quer? Vou guardar. Vamos guardar. Tô de olho na senhora. Hora da janta. Tum, 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 tum. O Jun é a dancinha dele, né, Jun? Tomou banho. Agora tá limpinho, né, filho? Dois malucos. Dançando os dois malucos. Agora eu vou lá na farmácia. Eu vou lá na farmácia, porque eu não sei se eu falei que eu peguei o Jun e me travei. Eu tô já meia caveira. Tava falando com a Poli e ela falou que isso daí é coisa de véia. Amigo, dá pra você abaixar o volume? Porque senão o YouTube me trava toda também. Oi, mãe. Oi, pessoal. Como é? Como é? Mostra as suas músicas. Essas daqui são as suas músicas que você gosta de ver? Hum. Olha as músicas dele, gente. Vamos lá comprar remédio. Estamos aqui procurando. Vamos procurar, né? Deixa eu ver qual remédio eu pego. E se assarar tudo. Ah, difícil, hein? Acho que esses. Acho que esse vai assarar. Certeza. Ok, cheguei aqui da farmácia. Fui lá, conversei com o farmacêutico e... É, e aí eu tava vendo as prateleiras lá. E realmente esse daqui é o melhor relaxante muscular que tem. Ih, eu falei, tudo bem, né? Qual que é o melhor, Ju? Esse daí é o melhor relaxante muscular? E você, Noá? O que você acha? Eu fui na farmácia, que é aqui do lado. Eu só atravesso a rua e já me ligam. Incrível. Como eles me amam. Como vocês me amam, né? O que você tá comendo, Vivi? Garigarigão. Oh, meu Deus. Tem gente que tá morrendo de saudade da mamãe. Volto. Esse daqui é o meu remédio, Vitória. Meu remédio. Vai passar tudo com isso. Vai passar. Meu remédio, Vi. Tira o olho do meu... Isso não é o remédio. É chocolate? Não, eu revi o remédio. Não, eu revi o remédio. É o meu remédio. Não, 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 não. É remédio. Não pode. Não. Não, não pode. É meu remédio. Não, não. É meu remédio. Não, não é remédio. Não, não é remédio. Não pode. É remédio, não é. Nossa, já tá passando a dor. Meu Deus. É remédio da mamãe. Não posso dividir. Não. Não, não é remédio. Não. Tá escrito aqui que crianças abaixo de 3 anos não podem comer. Mamãe, come. Come. Não é remédio? Não é remédio? Ué, chop chop. Vocês querem, pessoal? Acho que agora eu tô relaxando. E acabou assim o nosso dia. Gente, o Jun já foi subir, já tá dormindo. São 8 horas agora e as crianças estão acabadas. Eu também. Mas como eu coloquei lá no Insta que eu ia gravar pra vocês, graças a Deus as crianças dormiram cedo. Então eu só vou pôr eles lá pra cima. Vou gravar o vídeo pra vocês. Vou tentar editar um pouco. Não sei se eu... Hoje vocês já vão estar vendo. No dia seguinte já vou ter postado. Mas eu acho que não vai ter vídeo um dia no canal. Mas estamos tentando melhorar cada dia a mais pra vocês no conteúdo. Pra que todo mundo, sim, consiga interagir com a gente, né? Sem ter muitas dúvidas. Então eu achei necessário mesmo ter esse vídeo de respostas pra vocês. Muito, muito obrigada. Até agora, aqui no Insta, eu dei uma olhada agora. Já tem quase 200 perguntas. São muitas perguntas num vídeo só. Não vai ser suficiente. É claro que tem várias repetidas. Mas eu vou tentando, respondendo aos poucos pra vocês, tá bom? Obrigada por vocês terem assistido. E até amanhã. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho